Boa tarde Ricardo Max Queria mostrar aqui A entrada aqui da Vila Vitória O conjunto aqui por trás do quartel Aqui é o terno aqui do quartel Aqui, quartel de polícia E aqui ó, Matagal Aqui além de juntar bandido de noite Ninguém passa aqui de noite Tá aqui ó, cheio de lixo E a carniça Que tem aqui ó Tá bom deles vindo dar uma limpada aqui Que aqui não tem mais passarela O mato tomou de conta da passarela Onde os pedrestres passam né Olha aqui o Matagal aqui ó Vou te mostrar aqui a entrada aqui Da outra rua aqui de calçamento Pra te mostrar Carniça, que tá pôde Essa entrada aqui, pôde de carniça O pessoal joga carniça aqui demais E é escuro Essa parte aqui que eu vou te mostrar agora Pera aí, chegar aqui um pouquinho mais perto Ó Aqui é o conjunto Vila Vitória Né Quartel Buraqueira Buraqueira como tem aqui Ó Aqui é a rua de calçamento Né Aqui é a Semar Muro da Semar Olha aí ó Urubu como tem aqui Tá vendo? Lixo Fala pro povo Vai vir dar uma olhada aqui Nós também estamos precisando Tchau 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 Tchau